A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação informa que as guias de trânsito animal voltaram a ser emitidas pelos produtores diretamente no sistema. A emissão das guias poderá ser feita diretamente pelos produtores e médicos veterinários habilitados pelo Sistema de Defesa Agropecuária através do site da Secretaria da Agricultura no link Produtor Online que foi restabelecido. O sistema ficou fora do ar por um período em razão da indisponibilidade dos sistemas da Procergues. As guias de trânsito animal foram emitidas de forma emergencial na Plataforma da Defesa Sanitária Animal construído pela parceria mantida pela CEAP e Universidade Federal de Santa Maria. A partir de agora estão liberadas as emissões de guias para todas as categorias inclusive para o cadastro de eventos de todas as funcionalidades. Nesse primeiro momento não será solicitado o prazo mínimo para o cadastro.